Olá, tudo bem? Eu queria muito convidar todos vocês para vir assistir Flores Amarelas, um espetáculo que está aqui no Centro Cultural São Paulo, da Companhia de Flores, uma peça que aborda temas sobre identidade de gênero, que nasceu a partir da obra de Sebastião Salgado, Trabalhadores de Cacau, foi buscar em Terras do Sem Fim de Jorge Amado, todo esse universo da Terra do Cacau, do universo baiano, enfim, é um espetáculo que fala sobre identidade de gênero, sobre a ótica da mãe. Eu recebi como presente de Deus uma menina, com essência de menina, e o que eu sei é que eu jamais terei a audácia de decidir o que essa criança seria na vida. A única coisa que eu podia era dar o que Deus me deu, o meu amor de mãe, para perceber os sinais que a natureza foi me dando, para compreender o coração daquela criança, para aceitar o destino que ela quisesse, e para amar, só amar aquele ser humano, que independente de ser homem ou ser mulher, tem um coração que não cabe no peito. Agora eu peço aos senhores que o respeite, porque a educação que ele recebeu foi a de sempre respeitar os senhores. Que diferença isso faz nas suas vidas, se ele é homem, se é mulher, guarde suas maldades nos bolsos, e deixe que os olhos do coração guiem e oriente o destino de vocês. E tu, tu saiba que os navios estão seguros enquanto estão no porto, mas não foi para isso que eles foram feitos, não é mesmo? Acalma teu coração, não joga fora esse amor que está dentro dele, porque é triste ver como as pessoas sacrificam sentimento. Imagina só se eu, como mãe, tivesse sacrificado todo o meu amor por Davi só porque eu me distraí com as aparências dele. Não foi fácil entender o que estava acontecendo com o meu filho, mas eu escancarei meu coração e deixei que todo o meu amor por ele me explicasse. E eu não consigo imaginar o que passa no coração de uma mãe que tira o filho de sua vida só porque o povo diz que ele é diferente. Nessas horas eu acredito que o coração de Deus é que sangra. É um espetáculo que tem poesia, que tem dança, que tem música e que a gente vai ficar muito feliz em receber todos vocês. Todas as terças e quartas, às 20 horas, aqui no Centro Cultural São Paulo. Fica ligadinho na nossa página Cia do Flores e também, pecinha é a vovozinha, que é o site.